Olá, está começando aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, o programa Fala Candidato. Esse é um espaço para você, eleitor, conhecer as propostas e os planos de governo dos candidatos para chefiar a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições de 2024. Neste programa, conversaremos com o candidato Valdeci Oliveira, do PT, que representa a coligação Vamos Juntos por Santa Maria. E integram a coligação os partidos PT, União Brasil, PCdoB e PV. O formato da entrevista será igual para todos. Abordaremos 11 temas relevantes para a municipalidade, tais como saúde, mobilidade urbana e educação. Para cada tópico, o candidato terá até dois minutos para responder. Ao final de cada tema, iremos sortear um subtema, em que o candidato terá até um minuto para fazer suas considerações. Candidato Valdeci, o senhor está de acordo com as regras do nosso programa? De acordo. Então, vamos começar, né? O nosso primeiro, nesse primeiro momento, a gente gostaria que o senhor se apresentasse para a população, né? Para quem não lhe conhece ainda e para quem já lhe conhece, que o senhor sintetizasse um pouco da sua biografia, e falasse quem é Valdeci Oliveira, né? Obrigada pela sua participação. O senhor tem até dois minutos para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, muito obrigado. Na verdade, eu sou Antônio Valdeci Oliveira, de Oliveira, mais conhecido como Valdeci Oliveira. Com muito orgulho, eu nasci, me criei lá no interior de São José da Porteirinha, agricultor até 18 anos. Logo depois, metalúrgico, durante um bom tempo, eu fui comerciário, balconista, três anos vendedor de loja, sindicalista, metalúrgico, com a profissão de soldador. Em 1988, eu acabei entrando diretamente em questão da política. Antes disso, eu participei no ente social, comunitário, popular, nas pastorais, e acabei me elegendo em 1981 como vereador de Santa Maria, fiz 1.396 votos. Em 92, eu fui o mais votado da cidade, fiz 4.030 votos para vereador e fui direto para deputado federal. Fiquei de primeiro suplente, assumi um ano depois, fui reeleito deputado federal, 2.000 vim para a prefeitura, ganhei a prefeitura, fui reeleito prefeito. E nesse momento, eu estou a quatro mandatos como deputado estadual, né? Fui presidente da Assembleia, tive cinco dias como governador do Estado, e como presidente da Assembleia fiz um grande movimento chamado Momento Rio Grande contra a Fome. Tive a alegria de, na última eleição, ser o mais votado do Estado do Rio Grande do Sul pela bancada do PT. Então, moro na Coab Tancredo Neves, sou um lutador, um militante, um entusiasta pela política, pela boa política. Gosto muito de dialogar, de discutir, de ouvir, de respeitar quem pensa diferente, mas faço da minha vida uma profissão, uma profissão de muita luta, muita fé, em defesa daqueles que mais precisam, defendendo e fortalecendo a democracia, dialogando com quem mais precisa, apresentando ideias, sugestões de políticas públicas. Essa longa caminhada me dá tranquilidade. Hoje estou mais maduro, estou mais preparado, com mais experiência, por isso aceitei o desafio de ser candidato a prefeito dessa querida cidade de Santa Maria. Vamos agora começar a falar um pouquinho do seu plano de governo, né? Para isso a gente dividiu em diversos tópicos, 11 tópicos, na verdade. O primeiro é segurança pública. Então, em até dois minutos, o senhor pode apresentar suas propostas para essa área, segurança pública. Primeiro dizer que eu já tive a experiência de ser prefeito há oito anos, e nesta oportunidade, a experiência que eu tive, nós fizemos um processo importante de segurança pública, nós criamos a Secretaria de Segurança Pública, nós fomos, junto com o CDL na época, fizemos a primeira parceria dos vídeo monitoramento da cidade, esse foi o primeiro passo que nós demos da integração, e achamos então que temos já uma série de coisas bastante importantes. Fizemos uma grande relação na época com o governo federal, e voltaremos agora a implementar de novo e criar a Secretaria de Segurança Pública. Vamos ampliar cada vez mais as políticas de segurança, como uma questão fundamental, Santa Maria é uma cidade que tem um índice de violência e homicídio muito grande, precisamos mapear todas as nossas regiões das vulnerabilidades de qualquer setor para poder ter essas políticas integradas, nós precisamos ampliar cada vez mais a relação do governo federal, da cidade, aliás, com o governo federal, para que a gente possa implementar o Sistema Nacional de Segurança Pública, o que nós chamamos que é o SUS da segurança pública, precisamos ampliar cada vez mais o que hoje já temos de vídeo monitoramento, ampliar, fazer da segurança pública, da guarda municipal, uma grande retaguarda de não sombreamento das demais polícias, mas principalmente a complementação de políticas importantes, discutindo, construindo, conversando e dialogando. Segurança pública não se fala só em relação de polícia, segurança pública se trata com lazer, com esporte, com cultura, com boa educação, com a saúde de qualidade, com geração de emprego e renda, com habitação para a nossa população, ou seja, nós queremos ter polícias integradas, articuladas, construindo cada vez mais com muito diálogo e melhorando a vida das pessoas. Isso para nós é muito importante, por isso nós vamos ampliar, inclusive, o CIOSP, para que ele possa ter uma grande capilaridade e uma integração com todas as polícias. É assim que a gente quer a segurança pública. Tendo continuidade à nossa dinâmica, agora o senhor vai sortear um tema dentro da segurança pública para seguir falando sobre o seu plano de governo. O tema é Criação de Secretaria de Segurança Pública. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema, que o senhor já falou um pouquinho, mas agora vai ter a oportunidade de falar um pouco mais. Nós já tivemos, então, a oportunidade no governo passado, quando a gente foi prefeito, ter que criar a Secretaria de Segurança Pública. Nós, de novo, faremos isso. Esse é um compromisso discutido com todos os setores. Nós tivemos, na preparação do nosso programa de governo, discussões em todas as áreas e reunimos as principais lideranças, os principais conhecedores de segurança pública, seja da área da segurança, seja intelectuais desta área, para discutir uma política para a cidade. O nosso programa de governo tem quatro, cinco páginas, que trata só da segurança pública. E para poder tratar desse sistema, de tudo que foi constituído no programa de governo, nós estamos estabelecendo e tendo esse compromisso de criar uma Secretaria de Segurança Pública, que estabeleça as diretrizes ali estabelecidas e, principalmente, seja para melhorar, para qualificar uma relação de muita qualidade da sociedade com o poder público e o poder público com a sociedade. Teremos uma secretaria para melhorar a cidade de Santa Maria. O nosso próximo tema é um tema que depende, muitas vezes, para que as políticas públicas sejam executadas, que é o tema das relações políticas. Então, a relação da Prefeitura com a Câmara, a relação da Prefeitura com o governo do Estado e também com o governo federal. Dois minutos para o senhor falar sobre esse tema. Eu vou dizer que tenho muita tranquilidade de falar sobre esse tema. Eu fui prefeito oito anos e tinha aqui na Câmara de Vereadores cinco vereadores do meu lado e 16 conto, nos oito anos. E nunca houve um problema, uma dificuldade, a relação republicana, a respeitosa, porque eu acho que isso é muito importante, respeitando sempre o processo democrático, dialogando, construindo política para o bem da maioria da cidade. Da mesma forma como o governo do Estado, eu fui prefeito na época, e a Ieda Cruz era governadora, eu nunca tive nenhum problema. Pelo contrário, todo o debate que nós fizemos, inclusive, para que a nova Santa Marta fosse municipalizada, foi fruto desta luta. O PAC veio para Santa Maria com uma grande articulação minha, com o governo do Estado, com a anuência do governo federal. E com o governo federal nem se fala. Quer dizer, eu tive dois anos com o Fernando Henrique Cardoso, mas todos os demais foram com o presidente Lula. Isso me garantiu grandes projetos e grandes programas. E esses programas serão retomados com muita força. Minha Casa Minha Vida, o PAC, são dessa forma que nós vamos conseguir trazer recursos para a cidade. Eu serei um grande coordenador, digamos assim, uma liderança de frente para muitas coisas em relação direto com o governo federal. Não só os recursos para Santa Maria, que é fundamental, e os programas, mas também fortalecer a duplicação da 392, a grande rodovia que vai até Santo Ângelo, ampliar cada vez mais e concluir de uma vez por todas a travessia urbana, trabalhar muito com a relação com o governo do Estado para que nós possamos concluir a duplicação da 287. Então, pode ter certeza que eu sou daqueles que posso com muita tranquilidade sair daqui e ir à Brasília, ser recebido pelo presidente da República, ser recebido pelo vice-presidente, ser recebido qualquer ministro, inclusive um grande ministro que hoje se destaca no governo federal, que é o Coberro Pimenta, que é daqui, que foi meu vice-prefeito. Então, essas relações com a Câmara, com o governo federal, com o governo estadual e com as demais instituições seriam absolutamente respeitosas e republicanas. Vamos ver, então, qual tema o senhor sorteia dentro de relações políticas. O tema é influência da eleição municipal no pleito de 2026. Então, o próximo pleito aí. Já estamos projetando o próximo pleito. Um minuto para o senhor falar sobre esse tema. Eu acho que o termômetro, digamos assim, das eleições municipais, elas são fundamentais para todos avaliarem como é que está a sua popularidade, o seu conhecimento para as eleições de 2026. Eu sou daqueles e tenho sempre uma opinião muito tranquila, muito clara. Logicamente que, para mim, é fundamental me eleger prefeito e ter o presidente Lula como um aliado, um presidente da República. E, lógico que, eleito prefeito, eu também, logicamente, vou torcer muito para que, em 2026, o governo do presidente Lula tenha êxito e que possa ser reeleito para que nós possamos ter, continuar as relações e fazer como fizemos de 2000 a 2008, com muito recurso, com muita velha para a cidade. Da mesma forma, certamente, aqui no Estado, nós teremos nomes importantes para concorrer, mas independente, logicamente, que eu sou do PT, eu respeito outras agremiações, esse é o processo da democracia, mas é muito importante, tem alinhado a questão municipal com a questão estadual e a questão nacional. Vamos esperar, primeiro, a eleição de agora, depois da D2026. Próximo tema é mobilidade urbana, candidato. Dois minutos para que o senhor tenha para defender, para falar sobre seu plano de governo na área de mobilidade urbana. Primeiro dizer que a experiência que nós tivemos no passado, como prefeito, nos deu condição de nós priorizar o asfaltamento das ruas onde passava o transporte coletivo. E nessa prioridade, nós garantimos mais de 100 ruas da cidade que foram asfaltados. Obras importantíssimas, como muitos, que as pessoas não lembram, como a questão do corredor de ônibus da acampamento, que nunca mais teve problema. Nós fizemos ali de concreto, de ponta a ponta, nunca mais teve nenhum tipo de dificuldade. Várias outras questões. Logicamente que a gente precisa trabalhar essa questão das ruas, melhorias das condições, a questão de ampliar e discutir projetos como a questão das ciclovias, a lutar para que a duplicação da 287 seja o mais rápido possível antecipar a direção de Santa Maria, lutar para que a duplicação da faixa de Camubi até a universidade possa também ser uma realidade, trabalhar para a conclusão da obra da duplicação da 392, da UGLIONE, até o Minuano, que já está começando, e logicamente discutir a questão do transporte coletivo enquanto todo. É fundamental que nós aprove a PEC 23, que está no Congresso Nacional, que estabelece o sistema único do transporte coletivo, ou a tarifa zero, isso é fundamental, e se a atual administração não fizer a licitação do transporte coletivo, é uma das primeiras tarefas nossas, é fazer a licitação do transporte coletivo aqui em Santa Maria, dando condição, melhorando o serviço, porque, na verdade, quando a gente tem a questão da discute tarifa, discute itinerário, precisa melhorar, nós temos uma série de regiões da cidade que não estão uma cobertura completa entre a decamobia, a questão do campestre, a região sul, então, isso é fundamental, e quem tem que coordenar os itinerários, o horário, a melhor para o transporte da cidade tem que ser a gestão, dialogando com os prestadores de serviço, então, o transporte coletivo e mobilidade urbana será, para nós, prioridade, como sempre foi. Então, vamos ver qual o outro tema o senhor segue falando dentro do tema mobilidade urbana. Novos modais de transporte, tema bastante relevante, o senhor vai ter até um minuto para falar. Eu acho que a gente tem que discutir com a sociedade novos modais de transporte, mas, inclusive, executar o recurso que já está garantido para Santa Maria, que é recurso para a compra de 16 ônibus elétricos aqui na cidade, isso é muito importante, já tem dinheiro para isso, é o dinheiro que já veio do governo federal, já está destinado para a compra de 16 ônibus elétricos, isso é um debate que a gente tem que ampliar aqui na cidade porque está envolvido a questão ambiental, está com a questão da qualidade, do diminuição de custos, então, acho que esta é uma questão. Agora, também, nós temos que discutir outros modais que é melhorar a questão também da cidade, na questão do transporte, por que não voltar a pensar, não de cargas, não de passageiros, mas melhorar a questão do transporte de cargas, ter um porto seco nessa cidade para atrair, logicamente, a centralização das nossas empresas, ampliar o asfaltamento e o trabalho nas rodovias principais da cidade, então, nós vamos trabalhar muito isso para melhorar, mas essa discussão tem que ser coletiva com a sociedade, não nós dizendo o que tem que fazer. Nosso próximo tema é previdência e funcionalismo público, é um tema bastante relevante para a sociedade numa cidade em que temos bastante funcionários públicos municipais. Pois é certa, nós vamos dialogar permanentemente com o servidor, os servidores vão governar junto comigo, foi assim que a gente fez quando fomos prefeito, vai governar junto comigo, terá uma mesa permanente em negociação, nesse processo nós construímos um grande programa de plano de carreira para os servidores, para o magistério municipal com muito diálogo, com muito respeito, logicamente que precisamos continuar discutindo, ampliando esse tema, porque não se governa sem ter funcionário do nosso lado, não se governa se não tiver uma relação respeitosa, democrática e também de busca de melhoria das condições de trabalho de todos esses setores, então a gente precisa continuar ampliando quadros técnicos, qualificando os quadros técnicos, nós precisamos de Santa Maria ser transformada numa grande referência de ciência e tecnologia, para isso a gente precisa ter muita gente do nosso lado, eu quero que essa cidade se transforme numa referência como uma cidade digital, diminuindo também os prazos de todos os processos, trazendo um debate com o servidor para que todos os projetos, processos que entrem na prefeitura sejam o mais rápido possível liberados, porque quanto mais rápido liberar, tu vai garantir geração de emprego, de renda, tu aquece a economia, sempre respeitando, logicamente, as questões legais, então tem muita tranquilidade, eu acho que a questão do serviço público, do servidor público, ele precisa ser melhorado, ele precisa ter cada vez mais uma relação humanizada, tu tem que ter em todos os setores um resultado de muita conversa, de diálogo, de respeito, eu sempre digo, ninguém vai até o serviço público se não é por necessidade, ninguém vem a um posto de saúde para fazer turismo, eles vão lá porque precisam, então tem que ter um bom acolhimento, muita agilidade, porque todo servidor público, ele serve ao público, e isso é fundamental, ter uma formação permanente dos servidores, dialogando, respeitando e agilizando a prestação de serviço para a sociedade, que é este o fim do serviço público. Vamos ver então, qual tema o senhor vai sortear aqui sobre previdência e funcionalismo público. O tema é um tema bem importante, risco às aposentadorias do funcionalismo. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema. Nós temos dentro desse tema uma questão séria, que é a questão do Instituto de Previdência do Funcionalismo. Os números que nós temos hoje, eles estão na casa de 3 bilhões de déficit, esse é um assunto sério que nós temos que tratar e já estamos tratando, inclusive já tem um grupo de trabalho da minha equipe tratando esse assunto. É um tema que tem que ser zerado nos próximos 30 anos, mas não dá para esperar os 30 anos, porque na verdade aí está em jogo a vida daqueles que vão se aposentando e a vida daqueles que futuramente vão se aposentar. Então é um assunto que tem que ser tratado com toda a responsabilidade, com muito tranquilo, dialogando com os servidores, quais são as formas, quais são as experiências e quais são os locais nesse país ou com outro lugar que teve soluções bastante tranquilas, porque se tem coisas boas, a gente vai copiar porque elas são boas, sempre respeitando, dialogando o direito dos servidores. Mas a questão da Previdência é séria e é um tema que a gente vai tratar com muita responsabilidade. Continuamos, então, abordando o seu plano de governo. Agora o senhor tem a oportunidade de falar sobre saúde. Saúde, se nós olharmos em todas as pesquisas, é a principal demanda dessa cidade. Eu tenho muita tranquilidade para dizer que, na época, eu tive a oportunidade de municipalizar e abrir o Hospital de Casa de Saúde, que hoje é uma referência para a cidade. Nós somos aqueles que construímos o PA da cidade, que até hoje está funcionando. Nós criamos as primeiras equipes de estratégia de saúde da família. Nós construímos a saúde do Itararé, lá de Camobil, ampliamos a São José, ampliamos uma série de serviços importantes, principalmente o Centro de Referências, também foi constituído nesse nosso governo. Então, o que nós estamos propondo? Primeiro, nós já estamos trabalhando para ter uma segunda UPA em Santa Maria. Ela é muito importante em urgência e emergência. A cidade já tem, pelo número de habitantes, direito de ter uma segunda UPA. Nós queremos ter um SAMU novo, lá na região de Camobil, e nós temos uma proposta muito concreta, discutida com todos os segmentos, que é, para não aumentar a quantidade de gente que corre para a UPA e para o PA, que são as únicas alternativas que se tem à noite, nós teremos um terceiro turno funcionando lá na região norte, lá na região sul, e lá na região da Icamobi, das 5 às 9 da noite, terão um terceiro turno nessas unidades de saúde, diminuindo a concorrência na UPA e no PA. E também vamos ampliar o número de estratégias de saúde da família, criando condições. Nós teremos uma grande discussão sobre a questão do telesaúde, que é muito importante, e vamos construir uma rede de WhatsApp para que as pessoas possam marcar suas consultas pelo telefone, e não ter que ir às 4 da manhã para uma fila para marcar uma consulta. Tem uma série de projetos, aliás, o nosso programa de governo, que tem mais de 60 páginas, certamente mais de 10 páginas, trata detalhadamente sobre saúde. Temos muita tranquilidade, porque na nossa época a saúde era muito boa, nós vamos ampliar, melhorar, qualificar e democratizar a saúde para o nosso povo aqui em Santa Maria. Vamos tratar mais dessas páginas, então, aqui, né? Opa! E o tema é gestão da saúde. Mais um minuto para o senhor falar sobre esse tema, que o senhor já falou um pouquinho, mas... Não, mas é importante, é importante porque nós queremos gradativamente implantar a gestão plena da saúde em Santa Maria. O que isso significa? significa que todo o processo de gestão, de planejamento e de recurso da saúde, toda ela seja coordenada pelo município de Santa Maria. Ou seja, inclusive toda a situação hospitalar, todos os encaminhamentos, todos serão centralizados, isso é muito importante. A gestão plena tem recursos bastante volumosos do governo federal, isso é importantíssimo, e nós vamos trabalhar muito esse tema a curto e médio prazo, discutindo com todo o segmento, com todos os setores, cidades que já tem plena como Canoas, Pelotas, Santa Rosa, Porto Alegre e outras, o resultado da saúde é muito melhor. Além disso, é claro, discutir muito o papel do hospital regional, que a gente quer que ele cumpra com a sua função e o prefeito também tem que tratar desse assunto. A plena vai dar-nos condição pra que isso possa melhorar e muito pra vida de quem precisa de saúde. Nosso próximo tema é a cultura. Então o senhor tem dois minutos pra falar sobre esse tema que é caro pra Santa Maria, né? Santa Maria que é conhecida como a cidade-cultura. Tu fez a pergunta na fala que eu já ia dizer, que nós precisamos de fato resgatar essa cidade como cidade-cultura. Ela me parece que ela está um pouco maltratada, porque uma cidade que é uma cidade-cultura, quando tu chega no centro da cidade, a casa de cultura está toda caindo aos pedaços, significa que não é uma prioridade absoluta. Eu tenho muita tranquilidade pra dizer que nós trabalhamos muito na nossa época para que reestabelecer uma política de cultura. Nós tínhamos aqui o Festival de Videocinema que foi fundamental, nós tínhamos o Carnaval da Cidadania, nós tínhamos a questão da Novemberfest, a festa das etnias, ou seja, a questão do nosso Museu 13 de Maio, que nós tratamos com muito carinho. Nós construímos naquela época uma relação muito afinada com vários setores, aproveitando as expertise das nossas universidades. Então, eu acho que a gente precisa para o futuro agora olhar aquilo que está correto e ampliar. Temos que trabalhar muito para concluir, por exemplo, tudo o que está acontecendo ali. O nosso bombril precisa ser entregue para a sociedade, é fundamental. Nós temos que garantir um grande centro de construção de uma grande obra na Casa de Cultura e transformar a Casa de Cultura em uma grande referência. Nós precisamos ampliar e valorizar o Festival de Videocinema, a questão do Carnaval da Cidadania, a Feira do Livro, quer dizer, várias ações importantes, aproveitando o Brick da Vila Belga, o Distrito Criativo, ele tem que ser ampliado, tem que ser debatido. Então, acho que a gente tem muita tranquilidade e integrar Santa Maria verdadeiramente no calendário cultural da cidade e da região, porque a região depende da cidade e a cidade também depende da região, dentro de uma série de processos culturais, na questão turística. Então, acho que a cidade pode desenvolver muitas políticas para isso e nós vamos trabalhar muito esse tema de uma forma muito tranquila, transparente, dialogando, não sendo dono da verdade, mas construindo as verdades a partir da participação de todos os setores da cultura da cidade. Santa Maria tem que valorizar os seus, isso é fundamental. Vamos ver, então, qual sub-tema dentro da cultura o senhor vai poder desenvolver mais um pouco. o tema é revitalização da Casa de Cultura. Até um minuto para o senhor falar mais um pouquinho sobre esse tema. Se não for sorteado, até parece que era uma... Mas não tem como, gente. Se nós quisessemos uma cidade de cultura, nós precisamos não só revitalizar, reformar toda a Casa de Cultura, transformar a Casa de Cultura num centro de referência de cultura da cidade. Isso é muito importante. Revitalizar outras áreas, integrando toda a questão central da cidade, mas também, quando a gente fala em cultura, temos que descentralizar a cultura. Temos que ir para as vilas, para os bairros. Nós temos que fortalecer as nossas... Aquilo que já tem os hip-hop, a dança de rua, o tradicionalismo, todas as áreas importantes que tem na cidade. Valorizando os atores, os artistas, quem faz cultura, tentando produzir, priorizar que as ações do governo municipal na área da cultura valorizem também aqueles que fazem cultura da cidade. Então, a cidade tem que ser cultura, tem que ser, assim como saúde, educação, segurança, a prioridade, porque gera emprego, gera renda. Santa Maria tem que voltar a ser verdadeiramente a cidade de cultura. Obrigada, candidato. Chegamos na metade do nosso programa. Estamos recebendo aqui na TV Câmara o candidato à Prefeitura Municipal, Valdeci Oliveira, do PT. Valdeci está apresentando suas propostas para chefiar o Executivo Municipal durante os próximos quatro anos. Você pode conferir todas as sabatinas com os candidatos no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para 6 de outubro, o primeiro turno, e 27 de outubro, o segundo turno, caso seja necessário. Acompanhe aqui pela TV Câmara uma cobertura especial sobre esse pleito, que vai eleger, além do prefeito e do vice-prefeito, os 21 vereadores que irão desempenhar mandatos parlamentares pelos próximos quatro anos aqui na Câmara de Vereadores. Então, vamos retomar os questionamentos da Prefeitura Municipal ao candidato Valdeci Oliveira. Então, candidato, dando sequência à dinâmica do nosso programa, o próximo tema que nós vamos abordar é educação. Então, o senhor tem até dois minutos para falar sobre esse tema. É um tema extremamente importante e eu e o meu querido vice-prefeito, doutor Farré, temos extremamente empenhado, nós fizemos uma construção do plano de governo na área da educação extraordinária com um grande grupo, com mais de 100 profissionais da área discutindo durante mais de três meses a proposta do plano de governo nessa área, aproveitando, é claro, o aprendizado que nós já tivemos nos oito anos de governo, onde nós trabalhamos muito a questão da educação, nós ampliamos em 87 novas salas de aulas, nós construímos escolas importantes como a Delmo Cima Genro, como a Escola Chaca das Flores, como a escola aqui na Castro Alves, na Vila Oliveira. Então, nós temos uma série de experiências importantes. Nós criamos muito o trabalho do programa Segundo Tempo, que era 4.800 crianças no turno inverso da escola com a questão de cultura, de esporte e de lazer. Nossa prioridade é continuar discutindo, dialogando com todos os servidores, tratando de temas importantes da infraestrutura das escolas, mas, principalmente, buscando junto ao governo federal políticas que já existe o programa de escola de turno integral. Isso é fundamental e nós vamos trabalhar muito esse tema da escola de turno integral. Nós vamos discutir gradativamente a ampliação dos horários das nossas creches para atender as nossas mães que precisam deixar seus filhos. Nós vamos trabalhar gradativamente também outras ampliações da escola nas áreas mais vulneráveis para que as mães possam ter segurança de deixar suas crianças. Sempre trabalhando pela questão da qualidade. A educação tem sido de muita qualidade, que as crianças gostam da educação e para isso você tem que, junto com a educação, desenvolver esporte, lazer, cultura. Isso é muito positivo. Então, nós temos muita tranquilidade para trabalhar esse tema envolvendo uma grande articulação com as nossas universidades para integrar todo o conhecimento daquilo que nós aprofundamos para que Santa Mestre se transforme também em uma grande referência à educação. Candidato Valdeci, então vamos sortear um tema dentro da educação. O tema é equipamentos escolares, merenda, transporte e uniforme. Então, o candidato vai ter até um minuto para falar sobre esse tema, equipamentos escolares. Bom, equipamentos escolares acho que é fundamental porque, na verdade, nós fomos o primeiro prefeito de Santa Maria que criou os primeiros laboratórios de informática dessa cidade. Hoje, uma grande parte das escolas tem a partir de toda essa iniciativa. Nós temos que dar as condições de estrutura para todas as escolas e, logicamente, merenda de qualidade. e nós achamos que é fundamental que 30% desta merenda seja comprada na agricultura familiar de uma forma agroecológica para ajudar também o nosso agricultor é muito importante. E o transporte escolar precisa ser de muita qualidade porque, muitas vezes, uma criança deixa de estar estudando por falta de transporte escolar. É uma obrigação do município. eu estive em uma comunidade que não é o caso onde as crianças andam 84 km para poder chegar em uma escola. É inadmissível. Nós temos que achar alternativa diferente. Transporte escolar também é qualidade, também é respeito e as crianças têm que ter prioridade. Nós vamos fazer a melhor opção para a questão do transporte escolar da cidade. O próximo tema é infraestrutura. Então, dentro do seu plano de governo, o que o senhor pode falar de maior destaque nessa área? Dois minutos. Eu acho que uma cidade do tamanho de Santa Maria, do porte de Santa Maria, não pode só se contentar com aquilo que nós temos. A gente precisa pensar grande. E nós vamos liderar um grande movimento nessa cidade para que Santa Maria tenha um novo aeroporto civil. Esta é a grande tarefa que eu vou cumprir junto com toda a região do centro do estado. É possível. Se nós olharmos o que aconteceu com toda a tragédia das enchentes, como é que até hoje ainda a dificuldade de um aeroporto, a maioria das pessoas tem que ir a Florianópolis pegar um avião. Ou seja, Santa Maria está colocada no coração do Rio Grande. A distância daqui é uruguaiana, a fronteira e a região de Porto Alegre e as praias é quase a mesma. Então, está na hora de nós pensarmos grande. Nós vamos trabalhar muito para isso. Nós vamos, logicamente, continuar liderando a questão da duplicação da 287, Santa Maria, a Porto Alegre, da importância que tem esse trecho. Nós vamos tentar ampliar e antecipar a duplicação da faixa nova de Camobi, pela importância que ela tem estratégica da questão urbana. Nós vamos também trabalhar muito para que possamos ter aqui um porto seco nessa cidade, porque isso também é pensar grande, é pensar na infraestrutura da cidade, dialogando com as entidades, com os trabalhadores, com os empresários, com a universidade, com aqueles que têm muitas pesquisas, têm muitos dados, mas muitas vezes não saem do papel. está na hora de nós pensar grande, infraestrutura se faz com dinheiro e dinheiro nesse momento se busca com o governo federal, é por isso que eu vou imediatamente ampliar a Secretaria de Captação de Recursos e de Projetos, eu vou ter uma nova comissão de licitação só de projetos estratégicos, estruturantes da cidade, vinculado ao gabinete do prefeito para agilizar, assim como eu fiz na época do PAC e vamos sempre credenciar Santa Maria em todos os programas que tiver, seja na moradia, seja na infraestrutura, em qual delas não podemos perder recursos, também é preciso de dinheiro, infraestrutura é necessário. Vamos sortear então um tema dentro da infraestrutura. O tema é PAC. A sorte está do meu lado. Um minuto, candidato. A sorte está do meu lado. O PAC foi a grande obra e o grande número de recursos que nós fizemos para Santa Maria. Quer dizer, foram mais de 150 milhões de reais graças aos bons projetos e as grandes relações que nós estabelecemos com o governo federal do presidente Lula na época. O PAC garantiu tudo o que hoje tem de obra Nova Santa Marta na Renascença, na Holândia, na Kennedy, na Oliveira, várias regiões, quilômetro 2, quilômetro 3, todas as obras, inclusive obras que foram feitas depois é fruto do PAC. Aliás, a Perimetral foi inaugurada agora, é o dinheiro do PAC, porque nós começamos, foi concluído agora, nós precisamos ampliar, tem recursos, ainda alguns milhões de reais no PAC, na Caixa Federal, que eu deixei há 16 anos que não foram ainda gastos, eu espero que eles fiquem lá para nós investir. Então, o PAC que foi, foi exemplo. E nós vamos buscar quantos PAC for necessário para ampliar e transformar também num grande canteiro de obras. Nosso próximo tema é um tema bem atual, defesa civil. Dois minutos para o senhor falar sobre esse assunto. Eu acho que ele é atual, mas não é novo, porque o tema de defesa civil sempre foi uma preocupação, nós, inclusive, em 2006, fizemos o Plano Municipal de Redução de Danos, esse plano conseguiu, de fato, identificar uma série de áreas aqui na cidade, muitos deles, inclusive, começamos a fazer a Baixada da Quêndia, o Fundo da Orlândia e tantos outros locais em cima dessas questões. Nós precisamos, em primeira coisa que a gente tem que fazer é imediatamente buscar todas as condições, os projetos necessários, a licitação necessária para investir os 33 milhões de reais que já estão destinados para Santa Maria para os programas de impacto, de redução de dano na questão das encostas, na questão dos rios e assim por diante. Primeiro é isso, ampliar esse recurso. Terceiro, definitivamente tentar resolver de uma vez portanto os problemas graves que nós temos no fundão da Orlândia, no fundão da Lorenze, no quilômetro 3, que é a questão do rio Vacacaí, que cada vez que vem um enchente o povo todo é atingido. Além de vários outros problemas que surgiram nesse último período aqui em Santa Maria, tem muitos córregos que no passado não tinha problema e que hoje qualquer coisa alaga uma casa das pessoas. Então, tratar muitos com seriedade e buscar as condições para que se tiver que tirar pessoas dessa área de risco elas tenham um local com dignidade, com infraestrutura, dialogada, discutida, construída junto com aquela comunidade. Isso é muito importante, sempre salientando que a vida em primeiro lugar, a defesa das pessoas. Então, esta questão é muito importante e logicamente sempre respeitando e tendo um setor, um órgão municipal rigorosamente profissional para acompanhar todos os impactos climáticos para que dê mais tranquilidade para as ações futuras e a execução de quando for necessário. Nós vamos fazer isso com muito profissionalismo, com muitos técnicos junto com as nossas universidades aqui da cidade. Vamos sortear então um tema dentro da defesa civil. Candidato. O tema é investimentos em prevenção a desastres naturais. Então, o candidato Valdeci vai ter até um minuto para falar sobre esse tema. Sem dúvida nenhuma, não adianta nós falar de desastres se nós não tivermos uma política e por isso a gente tem que reafirmar e fortalecer o plano municipal de desastres climáticos. Nós temos que ter um setor específico com técnicos qualificados que possa orientar para discutir, preparar para qualquer episódio que acontecer na cidade. E terceiro, é claro, não só planejar a execução dos 33 milhões disponíveis já na cidade para isso, como também buscar outros recursos necessários para que a gente possa prevenir, que a gente possa ter políticas que diminuam toda essa situação de risco, inclusive, por que não trabalhar vários projetos de contenção, como foi o caso do Arroio Cadena, lá da Walter Jobim até a Venaciuais, quando nós fizemos toda aquela obra, que evitou, inclusive, que nesse temporal a vida ali de Arco-Ris fosse toda alagada. Então, nós temos que olhar para frente como futuro e a questão climática é fundamental e essa será também uma prioridade do nosso governo. Dentro da temática emprego, quais são as suas prioridades para os próximos quatro anos aqui para Santa Maria? Eu acho que o emprego faz parte da minha vida, porque a vida inteira eu sempre estive atrás, seja como metalúrgico, seja como comerciário, sempre buscando qualificar, melhorar as condições de vida do povo, dos trabalhadores. Aqui na cidade, como prefeito, nós construímos, na época, constituímos a questão do Banco do Povo, nós trouxemos e trabalhamos muito para vir para cá a Santa Fé Vagões, nós ajudamos muito a cervejaria que veio para Santa Maria, nós trabalhamos muito a questão do Carrefour, na época, a Santa Fé Vagões e outros foram fundamentais, que eram emprego, geraram renda, então nós temos que ter um olhar nessa direção. Agora, nós precisamos apoiar, incentivar e dar toda atenção para toda aquela estrutura que já existe na cidade. Os nossos empresários, pequenos, médios e grandes empresários, com muita tranquilidade, uma mesa permanente de diálogo, fortalecendo as que hoje existem e a partir daí, quem sabe, atraindo outros investimentos. Eu pego o exemplo do Distrito Industrial, a única avenida asfaltada no Distrito Industrial foi feita na minha época de governo e hoje o Distrito Industrial precisa de ter um grande investimento. Eu, pelo menos, acho que o Distrito Industrial precisa ter um olhar especial do nosso governo porque lá se gera muito emprego, muita renda, há um pedido muito forte desse pessoal e uma outra coisa é desburocratizar. Nós não podemos ser empecilho para as pessoas investirem nessa cidade. Nós temos que desburocratizar, temos que agilizar os processos, é fundamental porque quando uma pessoa tem investido e gera emprego, gera renda e, principalmente, fazer um grande movimento de regularização de todos os pequenos, médios e grandes negócios que não estão regularizados porque isso vem em recurso para a cidade, isso dá tranquilidade também para eles e, junto com o governo federal, buscar todo tipo de incentivo necessário para os investimentos em Santa Maria. Eu acho que Santa Maria tem um potencial muito grande, falta explorar melhor, eu serei parceiro daqueles que vão investir para gerar emprego e renda em nossa cidade. Vamos, então, sortear um sub-tema dentro da emprego e renda. O tema é economia criativa. Então, o candidato Valdeci vai ter até um minuto para falar sobre economia criativa. Acho que nos dias de hoje não tem como nós discutir qualquer possibilidade de investimento se não tiver discussão sobre ciência e tecnologia. E esse tema nós demos início quando a gente criou, discutiu e, a partir da nossa discussão, criamos o Tecnoparque da cidade. Hoje, a gente precisa ampliar essa discussão com os Tecnoparques, precisamos ampliar a discussão com as nossas startups, nós precisamos ampliar todo um debate sobre a questão, se nós quiser indústria qualificada, ampliar o emprego, ampliar a geração de renda nessa cidade, nós precisamos investir em ciência e tecnologia. Projetos, programas, recursos, buscar junto a nossa universidade a qualidade que eles têm. Eles têm aqui um enorme, de uma retaguarda muito positiva. Então, pode ter certeza que, da mesma forma que a gente fez o Tecnoparque, nós vamos ampliar esse trabalho dando todas as condições para novos empreendimentos, fortalecendo as startups e, principalmente, buscando recursos para que ciência e tecnologia seja também prioridade na cidade. Então, nosso último tema aqui é esporte e lazer. Dentro do seu plano de governo, o que o senhor destaca como o mais importante? O senhor tem até dois minutos para falar. Primeiro, esporte e lazer não pode ser uma coisa estanque, porque eu acho que o esporte e lazer tem que ser um projeto transversal. Tem que trabalhar, discutir esporte e lazer também lá com a área da saúde, lá com a área da educação, lá com a área da cultura. Nós fizemos muito, muita tranquilidade. Nós criamos, inclusive, a Secretaria de Esporte e Lazer da cidade. Nós criamos o PROESP, que é o projeto que hoje ainda financia a maioria dos programas de esporte da cidade. Nós tivemos uma grande política de relação com o futebol amador, com as crianças, com o futebol feminino, com o futebol de salão. Nós temos que, cada vez mais, ampliar e motivar essas possibilidades. Agora, precisamos também de ampliar os espaços das pessoas fazerem isso. Cada vez mais, a cidade fica cada vez mais pequena para as áreas de esporte e lazer. Temos que qualificar, revitalizar áreas de esporte e lazer. O exemplo de que esporte e lazer não é prioridade de Santa Maria é a questão do Guarani Atlântico, que está abandonado, atirado, caído. Um grande local que nós construímos com muito carinho, com muito amor. Era uma grande referência da região norte e ela continua praticamente abandonada. Concluir o mais rápido possível o nosso centro de eventos, porque ele foi feito a partir de uma parceria com a Cacisme. O centro de eventos abriu a oportunidade do grande parque da Nonoai, que precisamos humanizar e fazer com que as pessoas possam ter acesso a ele. Melhorar toda a questão aqui do parque do Itambe, que é lindíssimo, mas você tem que ter qualidade, segurança, limpeza. Isso é muito importante. E abrir vários outros espaços na cidade. Segurança pública, boa educação e saúde para o povo é também ter área de esporte, de lazer, de ginástica, de caminhada, de prática do futebol, de todas as áreas, os skates que nós fizemos na nossa época, a nossa esquadra, a nossa juventude está integrada a todos esses temas. Pode ter certeza, eu seria um prefeito amigo do esporte dessa cidade. Vamos então sortear um tema dentro do esporte lazer, nosso último sorteio aqui do programa. O tema é Políticas de Esportes para Crianças e Adolescentes. Políticas de Esportes para Crianças e Adolescentes. O candidato tem até um minuto para falar sobre esse tema. Sabe que a vida da gente é feita de sonhos e eu tenho sonhos de que nós possamos transformar Santa Maria em uma grande referência nessa questão do esporte e do lazer. E isso começa pelas nossas crianças incentivando em todas as áreas, não só apenas a questão da prática do futebol, mas todo tipo de esporte. Acho que nós tínhamos que nos olhar para o que está acontecendo agora que são as Olimpíadas que passou há pouco. Quanto isso traz de motivação. Por que não criar um grande programa na cidade das nossas Olimpíadas municipais, sem disputa, mas para promover a nossa criançada com as escolas, com as comunidades, com a nossa periferia. Eu acho que é possível. Eu aprendi na minha vida e se sou alguma coisa na minha vida porque pratiquei sempre, desde a EPEA, esporte, lazer. Isso foi muito positivo. Pode ter certeza. Vamos trabalhar muito. A gente fez muito pelo esporte, lazer na Santa Maria. Todo mundo que conhece sabe disso. Mas temos que fazer muito mais, senão não justifica o porquê que eu vim a ser candidato a prefeito da cidade. Certo, candidato. Por fim, e não menos importante, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho como é que se deu a escolha do seu vice-prefeito, José Aydar Farré, para compor essa chapa. Você se apresenta como prefeito e vice-prefeito para comandar Santa Maria pelos próximos quatro anos. Então, em até um minuto, por favor, fale com a comunidade, explique essa parceria entre vocês, por que o nome dele é estratégico, por que ele compõe essa chapa nesse momento. Eu tenho o privilégio de ser prefeito da cidade, candidato a prefeito, e ter ao meu lado um vice que nem o doutor Farré. Um homem simples, um homem humilde, um homem trabalhador, um médico comunitário, uma pessoa que nunca, nunca, nunca se ouviu falar nada dele, a não ser muito envolvimento e muito compromisso com os que mais precisam. Tenho muita tranquilidade para dizer que tanto eu quanto o doutor Farré estamos muito mais preparados, estamos muito mais maduros. A questão da idade que alguns questionam, que bom que a gente possa ter uma pessoa com 82 anos de idade ativo que nem ele. Isso motiva e incentiva todo o povo da terceira idade para continuar agindo, trabalhando, fazendo esporte. e eu agradeço muito ao PT, ao PCdoB, ao PV e à União Brasil e todos os companheiros, todos os candidatos e candidatos a vereadores e vereadoras que ajudaram nesse processo. Vamos fazer um grande trabalho, uma grande campanha, uma bonita campanha, respeitando o todo, com fé, com amor e esperança. Vamos juntos por Santa Maria. E agora, para fechar o nosso programa, nós vamos lhe dar dois minutos para que o senhor fale. Por que Valdeci Oliveira quer ser prefeito de Santa Maria? Eu quero ser prefeito de Santa Maria porque eu acredito em Santa Maria. Eu quero ser prefeito de Santa Maria porque tudo o que eu sou eu devo a Santa Maria. Tenho uma gratidão imensa por esse povo. Todas as eleições que eu tive até hoje, eu sempre fui muito bem votado nessa cidade. Eu quero ser prefeito de Santa Maria porque eu acho que Santa Maria pode, tem todas as condições de mais uma vez ser destacar no cenário estadual e nacional. Eu quero ser prefeito de Santa Maria para aproveitar o momento, fazer essa relação direta com o governo federal e voltar a ter recurso importante que nós tivemos no passado do PAC, do Minha Casa Minha Vida e tantas obras importantes. Eu quero ser prefeito de Santa Maria para que eu e o doutor Farré junto com a sociedade construam uma política muito democrática, transparente, de muito compromisso, de muito diálogo, de respeito a quem pensa diferente. Eu quero ser prefeito de Santa Maria porque eu acho que essa cidade tem todas as condições de fazer uma grande política para a nossa juventude, para a comunidade negra, para a comunidade LGBT, para os homens, para as mulheres, para os idosos. E eu digo isso não porque eu sou candidato, porque essa é a minha vida, é assim que eu faço, eu dialogo com todo mundo, eu transito em todos, respeito muito, sou o único prefeito da história que tive seis secretários empresários no meu governo, nunca perguntei para quem que eles votaram, porque o que nós temos que fazer depois dos eleger é governar para todos e melhorar o máximo possível o trabalho e as políticas públicas dessa cidade. eu tenho muito ainda o que aprender, mas principalmente o aprendizado que eu tive até agora, principalmente ter sido presidente do parlamento gaúcho, me dá tranquilidade de vir para essa cidade para ser prefeito junto com o doutor Farré e fazer um grande governo e que o povo dessa cidade, que a nossa juventude, que todas as pessoas se orgulhem de dizer votei no Valdeci, votei no Farré porque é isso que o povo quer. Eu agradeço muito, ter coração, muita fé, muita esperança, que Deus nos abençoe, vamos em frente porque eu tenho certeza que Santa Maria merece. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação, candidato. Esse foi o candidato a prefeito Valdeci Oliveira, do PT. Ao longo do programa, o candidato falou suas propostas para Santa Maria, que terá eleições municipais neste ano. Reveja essa entrevista no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara nas eleições de 2024. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta e Legendas Pedro Ribeiro Carta